A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfia Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 23 de setembro de 2023 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 9 provas da raça puro sangue inglês a partir das 13 horas e 45 minutos. Falo isso porque meia hora antes, uma prova destinada a raça puro sangue árabe abre e abrilhanto festival. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.200 metros, areia pela variante, destinado a produtos de 4 anos e mais de idade até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6 e ainda 8 anos e mais de idade até 7 conquistas. Gosto muito, número 1, filho do Tiger Heart, vive um bom momento e tem tudo para seguir vencendo. Eu deixo para segundo o jurista King, número 4, filho do Sifon que também vem produzindo a contento. 1 e 4, a minha ordem, cuidado ainda com um dos bons, número 3, um filho do Ansel Blade, 1 e 4, diferença o 3. Segundo páreo, 1.500 metros, grama, para potrancas de 3 anos sem vitória. Last Dance, número 2, do Estúdio Magia, filha do Hinton Wells, será a minha escolhida por aqui, ela tem algumas boas colocações em sua campanha. Unicova, número 4, filha do Goldkovic, do Aras Fly With Me, leva o meu voto para segundo, ordem 2 e 4. Mirage Expons, número 1, do Aras Uberlândia, também tem possibilidades, 2 e 4, diferença número 1. Chegamos ao terceiro páreo, 3.000 metros, grama, para produtos de 4 anos e mais idade, versão 2023, da prova especial Teutônio Pisa Lara. Concentrei, meia dúzia do Estúdio Ceprano, filho do Didmo, terá o meu voto por aqui, montaria do Huberley Viana. O seu principal rival é o Dance in Mambo, número 7, do Estúdio Nicolas e Henrico Jaruzzi, que vem de boas apresentações. Meia dúzia e 7. Trick Twice, número 4, animal criado pelo Aras Estrela Nova, também tem suas possibilidades, meia dúzia e 7, diferença o 4. Passando ao quarto páreo, 1.000 metros, grama, destinado a produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória. Com experiência em canchas retas, o número meia dúzia de Compartes, do Aras Gerard, é o meu escolhido por aqui, filho do Some of the Parts. Bélgica, Blade 1, que vem pronta do Tarumã, filha do Ansel Blade, compõe a exata meia dúzia e 1. Cuidado ainda com o Quebrantador 5, defensor do Aras Philipson. Meia dúzia e 1, diferença o 5. Quinto páreo, 1.400 metros, grama, um handicap para produtos vencedores de 4 anos e mais idade. Urban War, número 1 do Aras, que grande, na condução do Ivaldo Santana, vinha atuando em provas fortíssimas, aqui leva o meu voto. Zilhão dólar, número 4 do Aras Freeway, mesmo em distância superior à adequada, ao meu ver. 1.400 metros, talvez seja muito para esse filho do Tiger Heart, é o meu indicado para a composição da exata 1.4. Cuidado ainda com o No Sound, meia dúzia do Estúdio Nova República, experiente, filho do T.A. de Approval. 1.4, diferença o meia. Sexto páreo, 1.400 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, clássico Nelson de Almeida Prado, Lizard Race, versão 2023. Charles do Bronx, número 8 do Aras do Morro, que reapareceu recentemente com êxito, tem tudo para repetir a dose. Pink Blue Hotel, número 5, Tordilho do Estúdio Nova República, surge como principal rival do meu escolhido, 8 e 5. Cuidado ainda com o experiente Conta Cheia, número 3, do Estúdio Nicolás e Henrico Jaruzzi, 8 e 5, diferença o 3. Sétimo páreo, 1.400 metros, grama, para fêmeas de 4 anos e mais idade, até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos e mais idade, até 6 conquistas. In Yucay, número 3, do Aras San Francesco, montaria do Jorge Ricardo, não sentindo a longa inatividade, está há um ano sem competir, sairá vitoriosa da pista. Los Angeles, número 8, filha do Droselmeyer, do Aras Belmond, limitada, é a sua principal oponente, 3 e 8. Cuidado ainda com a Joia Normanda, número 1, defensora do Aras Uberlândia, 3 e 8, diferença número 1. Oitavo páreo, 1.400 metros, grama, para produtos de 4 anos e mais idade, até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, e ainda 8 anos e mais idade, até 7 conquistas. Kim Tion, número 4, do Estúdio Nova República, vem de vitória e tem tudo para repetir a dose. X-Ray, número 8, filho do Locomotion, é o seu principal rival, certamente, 4 e 8. Possibilidades ainda eu vejo no Sinistar, número 3, um filho do Droselmeyer, 4 e 8, diferença o 3. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.000 metros, grama, destinado a potrancas de 3 anos sem vitória. Finca Nostra 2, do Aras São Luís, é a minha escolhida por aqui, vem de um bom terceiro lugar. A Giga, número 10, que estreou muitíssimo bem, com uma segunda posição à frente, inclusive da Finca Nostra, leva o meu voto para compor a exata 2 e 10, essa dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Das demais, olho vivo nas estreantes, Fastway, número 3, do Aras Moema, e Missiu, número 4, de Gil Irala. 2 e 10, diferenças 3 e 4. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 23 de setembro de 2023, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br, turfanline e youtube.com.br, turfanline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfanline1. Temos ainda instagram.com.br, turfanline1. com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!